Vem aí, o primeiro aniversário do Balneário Recanto dos Amigos. É sábado, 13 de julho, o primeiro aniversário do Balneário Recanto dos Amigos em Nova Aziz. E Tapipoca, a partir das 21 horas. E fazendo a festa tem Forrozão Puro Xote. Forrozão Chapéu de Couro. São as fãs que a gente tem de rolar, é um milhão, é um milhão. E Lana Mara. Quero entender por que razão tudo acabou. Toda a nossa história transformada em... No decorrer do evento ocorrerá um bingo de um mil reais e sorteio de brindes. Anote pra não esquecer. É sábado, 13 de julho, o primeiro aniversário do Balneário Recanto dos Amigos em Nova Aziz. E Tapipoca, a partir das 21 horas. Realização Balneário Recanto dos Amigos. Aqui no chão, frio na solidão.